Fala galera, beleza? Eu sou Paulo Vaz e vocês estão no Inside Cars, se vocês não vão ver o nosso canal, sejam muito bem-vindos, porque a gente tem ali a novidade da Audi, o Q5 Hybrid, vamos falar um pouquinho mais sobre ele. Como o próprio nome já diz, este carro aqui é um Q5 TFSI-E, que quer dizer exatamente que ele tem um motor elétrico, é o primeiro Q5 híbrido da marca, ele trabalha com motor 2.0, 4 cilindros, turbo de 252 cavalos, que em conjunto com o motor elétrico, produz 367 cavalos e 500 Nm de torque, é bastante torque, ele trabalha em conjunto também com a tração 4 Ultra, essa tração 4 Ultra, ela é mais leve, bem mais leve do que a tração 4 que a gente está acostumado, ela consegue desacoplar totalmente o cardan para a parte traseira, então na maioria do tempo você consegue, ele vai trabalhar aqui com 100% da sua tração na dianteira, para ser um pouco mais leve e também economizar em combustível, em gasto de combustível, obviamente, mas em situações de extrema necessidade ou de necessidade, ele pode chegar até 70% e 30%, 70% na dianteira e 30% na traseira, ou 80% na traseira e 20% na dianteira, pois é, então esse carro ele conta também, obviamente, com a opção de off-road, ele roda com as rodas aro 19 e ele faz de 0 a 100 km por hora em 5,2 segundos, e se você se perguntar, eu posso usar só o motor elétrico para andar no dia a dia, sim, pode usar só o motor elétrico para andar no dia a dia, ele chega a ter até 62 km de autonomia, se ele estiver totalmente carregado, e ele pode chegar até 135 km por hora, ou seja, na sua ida e volta ao trabalho, é muito bom, dá para você usar só o motor elétrico, lembrando que ele é um plug-in hybrid, então se você tiver um carregador em casa, você consegue colocá-lo para carregar, e aí no dia a dia você não precisa usar o motor a combustão, ele tem todo o pacote S-Line, então você já vê aqui o emblema da S-Line, aqui, nas portas, nas soleiras de portas, os bancos são elétricos e também esportivos, esse banco é muito bom, muito bom mesmo, esses dois bancos são elétricos, mas só tem memória para este banco do motorista, que eu acho que já é perfeito, até porque quem anda com carro, quem tem carro com banco elétrico, sabe que qualquer toquinho, ele já sai do lugar que você sempre quer. A abertura do porta-malas, claro, é elétrica, então vamos abrir aqui, olha aí, este porta-malas, por falar em viagem, este porta-malas tem 465 litros de capacidade, é um belo porta-malas, de verdade, esses bancos aqui, eles são ajustáveis, o encosto dele é ajustável, então você pode reclinar um pouco mais, enfim, deixar ele um pouco mais reto, então, o porta-malas realmente é muito bom, e se você gosta de viajar com mais de duas pessoas, o espaço do banco de trás é realmente bem agradável, tá pessoal, esse banco está arrumado para mim, eu tenho 1,80m de altura, eu não dirijo muito perto do volante, e eu dirijo com o encosto um pouco mais inclinado para trás, e olha aqui, tranquilamente cabe um adulto aí numa boa. O ar-condicionado é de 3 zonas, então você tem o controle aqui da temperatura para os passageiros atrás, além de duas portas USB, para eles carregarem os seus celulares, e isso aqui quebra um galhão, né, quando você está viajando para colocar um snack, alguma água, isso é bem legal. Aqui na frente, claro, você tem toda a qualidade e a sobriedade que um Audi tem que ter, então, começar pelo som Bang & Olufsen, muito bom, espetacular esse som, o volante, por esse carro ser S-Line, ele tem a base achatada, ele é o volante esportivo, você tem o acionamento automático dos faróis, que eles são, óbvio, aquele Matrix LED, um dos melhores faróis que existem no mercado hoje. Você conta ainda com o Virtual Cockpit, isso é muito legal, porque ele mostra aqui como que está o uso da bateria, inclusive quando o carro está andando, então ele mostra um gráfico para você de regeneração e gasto da bateria. Aqui também você tem os indicadores de gás da bateria, conforme você está pisando para onde vai a bateria, a quantidade de bateria disponível, e também, obviamente, o medidor da quantidade de combustível. Desse lado aqui, você tem o velocímetro, tanto de ponteiro, quanto totalmente digital. Ele é totalmente digital, né pessoal? Então ele é configurável, aqui, como a gente gosta de todos os áudios. Enfim, olha aí, isso é bem legal, né? Você tem ainda, como eu disse, o ar-condicionado digital, com duas zonas aqui na frente, uma ali atrás. Aqui você conta com o Drive Select, que você consegue fazer a seleção entre Off-Hold, Efficiency, Comfort, Auto e Dynamic. E também tem o Individual. No Individual, você consegue mudar a propulsão e a direção entre Eficiente, Equilibrada e Esporte, Confortável e Equilibrada e Esporte. Pessoal, se vocês estão se perguntando, pô, mas não vai andar com o carro? Por enquanto não. Primeiro, que eu quero andar com o carro, com o Lipo Paiga, para a gente fazer aquela resenha que vocês estão acostumados. segundo, que ainda não pode andar e nem fazer nenhum tipo de impressão ao dirigir nesse carro. Voltando aqui para baixo, você tem aqui o modo totalmente elétrico, que é onde você consegue dirigir, dirigir no modo elétrico, Auto Hybrid e Battery Hold, que ele faz com que a carga se mantenha mais. Então, ele usa o motor a combustão e o rodar dele também, dos freios, para que a bateria se mantenha. como se trata de um carro que tem a opção Off-Road, você tem também o limitador de velocidade em descida, que seria o Hill Descent Control. Bem legal, né, pessoal? Olha aí. Além disso, como não podia faltar, teto solar panorâmico elétrico. Além disso, aqui, você consegue ver todo o controle do ACC. Pois é, esse carro aqui, ele conta com o Adaptive Cruise Control, que é o controle de cruzeiro adaptativo, que mantém a distância para o carro da frente, além de também ter todo o controle de permanência em faixa. Pois é, então, se ele percebe que o motorista vai sair da faixa sem dar seta ou sem querer, ele corrige o volante de uma forma bem, bem suave para que você não tenha nenhum tipo de acidente. Ele tem ainda os indicadores de ponto cego, que ficam aqui e aqui, né? Aqui e aqui. E aqui, as luzes, quando você está saindo do carro, se tiver alguém vindo da lateral do carro, qualquer trânsito, seja trânsito de moto, bicicleta ou carro, ele te dá um aviso, ele avisa com a luz, piscando, para que você não saia, ele pode até trancar a porta, caso você tente abri-la e vai causar algum acidente. Muito bom, né? Bom, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa sua pitadinha do Q5 TFSI E. Logo mais, a gente vai fazer uma avaliação andando com o carro. Eu e o Lipe Paiga a bordo desta máquina aqui. Muito legal. Se não são inscritos no nosso canal, se inscrevam e ativem no sininho as notificações para ficarem sabendo de tudo que a gente traz para você. Um grande abraço e até a próxima.